Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente ter que estar mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou apresentar aqui para vocês a linha toda do Estrela de Prata, para vocês adquirirem aí no site da CO2 Brasil ou mesmo na loja AliExpress da CO2 Brasil. Se você ainda não comprou o Estrela de Prata e se você já comprou e gostaria de participar da promoção aí do Estrela de Prata para ganhar uma Tiger de dois calibre 6.35 e 5.5 com um cano de 18 polegadas, só temos agora disponíveis 7 números, tá bom? Então vai lá e adquira o seu Estrela de Prata, tanto no site da CO2 Brasil ou mesmo no AliExpress. Deixa eu explicar a respeito do AliExpress. A vantagem do AliExpress é o frete e a facilidade de você parcelar em 6 vezes sem juros, tá? A vantagem é essa, o frete lá no AliExpress é baratinho e para a cidade de São Paulo, capital, geralmente o frete é grátis, tá bom? Então vai lá no site do AliExpress, está o link aqui, está mostrando o slug, clica aqui que você vai entrar lá no AliExpress e você também clicar no outro card aqui em cima, vai direto para a nossa loja lá na CO2 Brasil. Bom, só tem 7 números para quem deseja concorrer aí a Tiger. A promoção vai continuar ao longo do tempo, só que eu não vou ficar fazendo vídeo a respeito disso, tá pessoal? A gente vai deixar o critério aí de cada cliente, comprar na quantidade que deseja, mas se você deseja, você sempre vai estar participando e se você não está na lista aqui, tem uma lista que eu vou colocar aqui para vocês, entre em contato com a Sandra para colocar o número de vocês aqui, se você já efetuou a compra e não aparece na lista, tá bom? Lembrando, é R$100 que você precisa adquirir do chumbo do Estrela de Prata, ok? O Estrela de Prata é dividido hoje em 5 modelos. O primeiro modelo é o Diabolô de 1 grama, tá? É 0.9, o Diabolô de 1 grama, 0.9. Vai aproximadamente 950 chumbinhos. É um chumbo indicado para carabinas de mola e até mesmo PCPs de alta potência. É um chumbo para diversão, é um chumbo para você atirar à toa mesmo, para você brincar muito, porque vai muito chumbo. É um chumbo indicado para 10 e 20 metros, tranquilamente. Você vai fazer um agrupamento aí de 1 polegada, está com um Diabolô de 0.9, tá? É 1 grama, tá bom? Mas está aqui, é o menorzinho, vai 950 chumbo, mais ou menos, tá bom? Temos também o Estrela de Prata Slug 5.5 de 31 gramas. É um slug pesado, é um chumbo pesado, indicado para carabinas de mola também, e também para carabinas de PCP de alta potência. Lembrando, este chumbo aqui tem um agrupamento maravilhoso em 10 e 20 metros, e você consegue fazer abates e disparos a 40 metros, tranquilo, com PCPs de alta potência, tá? É um slug muito bem projetado, muito bem feito, e vai aproximadamente 450 chumbos em 1 kg, tá? 1 kg é o peso bruto, 950 gramas é o peso líquido da caixinha, vai nas caixinhas assim, tá bom? Tem aqui, ó, como vocês podem ver, vai dessa maneira aqui. Temos aqui também o Diabolô 635 Estrela de Prata. É um chumbinho de 33 gramas, indicados para carabinas de mola, carabinas PCP de magazine, e é um chumbo indicado para você fazer abates a 10, 20, 25 metros, tá? Tem um agrupamento muito bacana de 1 polegada aí, nessas distâncias, sossegado, tranquilo. Em instâncias maiores, por se tornar um chumbo pesado, tá? Um chumbo que eu considero pesado, acima de 33 gramas, ele já tem um pouquinho de uma oscilação, mas em 10, 25 metros é o chumbo ideal. Vai em torno de 450 chumbos também, um saquinho aqui. É um chumbo que você pode atirar, ou é um chumbo que você pode brincar bastante, você pode se divertir, e é um chumbo extremamente barato. Se você comprar pelo AliExpress, você vai ver que o frete é bem em conta, então vai lá no AliExpress e ainda você consegue parcelar em 6 vezes sem juros. Vamos agora aqui para o Diabolô de 9 milímetros. Esse ainda estou testando, mas está dando um agrupamento bem aceitável. Esse Diabolô de 9 milímetros é de 75 gramas, tá? Ele é um chumbo para você atirar a toa mesmo, vem bastante chumbo, é um chumbo aí para você brincar e ir a 20, 25 metros tranquilo. Em 10 metros é sossegado, em 10 metros é tranquilo. E temos também esse outro modelo de Diabolô aqui, esse já é mais pesado, é um chumbo mais maciço, ele é de 98 gramas, tá? Um chumbo de 98 gramas, muito bacana. Esse chumbo aqui é um dos chumbo que eu mais gosto, porque ele faz um agrupamento muito bacana e transfere muita energia para a sua arma, tá? Ou seja, no seu disparo. Então, se você tem 9 milímetros com o magazine, esse chumbo aceita perfeitamente, é bacana esse chumbo e o agrupamento dele é muito bom. Então, está aí pessoal, a linha Estrela de Prata, olha quantos chumbinhos vem aqui no Diabolô 5.5, tá? Vem muitos chumbinhos. Então, está aqui toda a linha Estrela de Prata, indicado para carabinas de mola e também carabinas de PCP. São chumbos para diversão, são chumbos para você atirar à vontade. É vendido por quilo e é muito bacana esse chumbos. Então, o que eu falo para vocês? Se você deseja concorrer a uma Tiger, basta você comprar um quilo de chumbo aí. Pode ser pelo AliExpress, ou pode ser pela CO2 Brasil, ou mesmo pelo WhatsApp. O WhatsApp está aqui, o WhatsApp da Sandra. E é muito tranquilo. Hoje, falta só sete números para concorrer a essa Tiger, tá bom? Então, manda a bala lá, faça a sua compra para concorrer que eu quero fazer esse sorteio o mais rápido possível. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho